Enquanto que Humberto caído no terreno é agora atendido pelo massagista e pelo médico da seleção brasileira. Sensação em Berna, 2 a 0 para a Hungria. Vai ser cobrado o pênalti contra a equipe Magiar. Prepara-se. Está Didi colocou lá. Deixou para Djalma Santos. É Djalma Santos que vai cobrar. Atenção, atirou. Gol do Brasil! Djalma Santos de pênalti. Fuzilou com um tiro rasteiro no canto. Abrindo a contagem para a equipe do Brasil. 2 para a Hungria, 1 para o Brasil.